Todo mundo conhece a marca Nokia. Ela está aqui no MWC 2018, só que é uma pegada um pouco diferente. Em vez dos telefones com Android mais recentes, super poderosos, eles estão mostrando dois aparelhos aqui que eu acho que você já os viu anteriormente. Veja aí. Esse celular ficou famoso por causa do filme Matrix. Ele vem sendo chamado de Banana Phone. É um celular slider, você desliza aqui e dá para usá-lo. Tem como instalar Facebook, tem como instalar outros aplicativos, não tem como instalar o WhatsApp. E aí, quando você comprar um aparelho desse, e eu não acredito que ele vai chegar ao Brasil, vai ter esta cena, você andando na rua e falando com esse telefone super amarelo, super vibrante. Então eu te pergunto, você compraria esse aparelho aqui?